Aleluia, glória a Deus, aleluia, dá vontade de ficar Senhor na tua presença assim, louvando e agradecendo o teu santo nome, precisamos sim Senhor da exposição da tua palavra para que o teu espírito assim trabalhe, nos fazendo lembrar das tuas ricas e poderosas promessas, a promessa do Senhor nunca falha, a promessa do Senhor continua firme, céus e terras passarão disse o Senhor, mas as minhas palavras não hão de passar, você que está aqui, você que está em casa, eu tenho certeza absoluta que você tem promessa, pessoais, falando só das promessas para a igreja, promessas que o Senhor fez para você, para você, e as promessas do Senhor continuam firmes, 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 eu quero falar com os irmãos, é claro que eu queria falar muita coisa, mas aí é eu querendo falar, e aqui não é eu, aqui é Ele que fala, aí tem o meu conhecimento, tem o meu estudo, a minha dedicação, devoção, mas aí aqui tem a revelação e a ordem dEle, aqui eu sou empregado, e o gostoso é que eu estou falando de Jesus na presença dEle, Jesus aí no meio de vocês, dentro de vocês, dentro de mim, e olhando para mim, e, né, pensou você falar de uma pessoa, aquela pessoa é maravilhosa, é isso, mas a pessoa não está presente, e você falar para Ele, Ele é maravilhoso, Ele está aqui presente, falar dEle na presença dEle. Eu quero falar com os irmãos desse assunto, promessa, graça e perdão, estão ligados esses três assuntos, e eu quero chamar a atenção vocês para a indignação do apóstolo Paulo, e que de vez em quando é a nossa indignação, e é também indignação desse vosso apóstolo, pastor de Seuringóist, e com certeza a indignação de nós, pastores, muitas vezes, de ver os irmãos desvirtuando, ver os irmãos sendo de alguma maneira arrebatados por algum vento de doutrina. O pastor não é mais pastor sozinho, ele é pastor junto com centenas, até milhares de pastores aí na internet. Ah, mas eu ouvi na internet. Não presta, irmão, não presta. É bom, mas no final não presta igual aqui. O que você ouviu aqui, você está presente. Ah, mas falaram na internet. Aquele pastor que você ouviu na internet, você conseguiu abraçar ele, dar um beijo nele? Não desmerecendo, tem coisas boas e maravilhosas. Mas o problema é quando você despreza a palavra do Senhor e vai buscar outras fontes desconhecidas. Você deixa a fonte conhecida para buscar a fonte desconhecida. E fonte é um lugar meio perigoso de andar, geralmente é um lugar úmido, escorregadinho, tem aquela água boa, geladinha, né? Mas geralmente é um lugar perigoso de andar. Se não souber andar ali, você escorrega e cai. Não que a fonte não seja boa, mas é um caminho que você não conhece. Paulo aqui em Gálatas, no capítulo 3, essa carta toda, ela é falando aos Gálatas, uma continuação do que Paulo fala nas suas cartas doutrinárias romanas, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Quando chega aqui em Gálatas, ele chega lá e encontra o mesmo cenário de judeus e de o povo da Ásia, os gentios, gregos, convertidos ao Senhor Jesus Cristo, agora miscigenados, agora com a doutrina misturada, e alguém falando para eles que Cristo não é suficiente. A maior doutrina de demônio não está no centro de umbanda, condombreque, umbanda, magia negra, burguinha, não. A maior doutrina de demônio muitas vezes está num púlpito desse, com a Bíblia dessa aqui aberta. A maior doutrina de demônio é tirar a glorificação, a suficiência de Jesus Cristo. Jesus Cristo é suficiente. A sua graça é suficiente, não precisa de mais nada. Paulo vai dizer nessa mesma carta que se alguém apresentar outro evangelho, que não seja este que pregamos, que você considera como maldito, amaldiçoado. Se alguma vez você ouviu que Cristo não é suficiente, e precisa do monte, da oração, do jejum, de mais não sei o que, ainda que sejam boas essas coisas, mas Cristo não é suficiente, é doutrina de demônio, é ensinamento de demônio. Tudo que Satanás quer é tirar aquilo que o Pai colocou em Jesus. A plenitude. A plenitude do poder. O Pai colocou em Jesus. Ainda que você queira, antes de eu ler esse texto, ainda que você queira resolver com o Pai, pedir com o Pai, não resolve nada. O reino foi entregue na mão do filho. Estava conversando com o pastor de Jaume, o irmão do pastor de Seu, eles tinham uma grande marcenaria, muito boa, famosas, são famosas, são excelentes na arte da madeira, mas agora é o filho que está tomando conta, o pastor Marcelo. Eu dizia, pastor de Jaume, ainda que uma pessoa chegue aqui e queira contratar os seus serviços, o que o senhor vai falar agora com o meu filho? Eu entreguei a marcenaria para ele, entreguei a diretoria para ele e resolve com ele. A mesma coisa Deus o Pai fez. Ah, Deus o Pai, não, não, Deus vai falar para você. Resolve nada comigo. Está tudo na mão do meu filho. E quando ele falou, é bem verdade, que ele ouviu de mim, todo o poder me foi dado. Quem é que deu todo o poder? O Pai. Mateus 28, 18, estou citando. Todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Não se resolve nada com o Pai. Ih, pastor, e agora? Ué, é Bíblia. E Jesus ainda vai reclamar conosco, dizendo que nós não pedimos nada no nome dele, para ele, no nome dele. Mas Paulo está indignado aqui, dizendo o seguinte, ó insensatos gálatas, quem vos fascinou para não obedecer a verdade? Já falei, gálatas capítulo 3, né? Começando no versículo 1. Ó insensatos gálatas, quem vos fascinou para não obedecer a verdade? A voz, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quiseram saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sois tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão tenhais padecido tanto? Se é que isso também não foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, o faz perante as obras da lei, ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto, que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro Evangelho a Abraão, dizendo, Todas as nações serão benditas em ti. Ô, pastor, mas o Evangelho não veio agora no Novo Testamento? Paulo está dizendo que o Evangelho foi anunciado lá atrás. Que as boas notícias foram anunciadas lá atrás. A minha pergunta para os amados irmãos, para reflexão. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, a graça que opera em nós, a graça veio antes ou depois da lei? Os pastores não precisam, por favor, só os irmãos pensem. A graça veio antes ou depois da lei? Alguém já sabe. Há um erro muito grande de se pensar que a graça veio depois da lei de Moisés. E aqui, eu não vou ler todo o texto, que a hora avança, e tem mais texto, Mas nesse capítulo, Paulo vai dizer que Deus anunciou o Evangelho a Abraão. Abraão está no mínimo 430 anos antes da lei. Não tinha lei de Moisés. Não tinha nada escrito. Tudo ali era passado verbalmente. E havia um ensinamento entre eles, entre esses povos antigos, não só os judeus, mas de se passar a história contada com exatidão. E o pai cobrava do filho, me conta como é que é o nosso povo. Da onde que nós viemos? Daí o filho contava, não, está errado, esse detalhe está errado. Conta de novo. E fazia isso oralmente. Isso na tradição oral. Aí o pai perguntava para o menino, quais são os seus descendentes? E ele falava, eu sou filho do Sérgio, que é filho do Manuel, que é filho do Simeão, que é filho do... É. Tradição oral. Então eles não tinham nada escrito ainda. Só que Deus falara com esse homem. E o que Deus falou com esse homem, Moisés escreveu, não é isso? Ele mesmo não escreveu nada. Mas a tradição oral foi tão forte, que chegou até Moisés, e Moisés escreveu. Mas o que Paulo está lembrando aqui a nós, é que o Evangelho foi anunciado primeiro a Abraão. E a fé... Não, a fé veio depois da lei. Não, não, a fé também é antes da lei. A fé também é antes da lei. Porque diz o caso, versículo 6, E é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Simplesmente o fato de acreditar em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. A fé também antes da lei. Fé antes da lei. Promessa antes da lei. Guarda essa palavra, promessa. Promessa. Então Paulo está perguntando para eles, mais na frente, Paulo vai dizer para nós, versículo 13, eu quero guardar, ler com você, diz assim, e Cristo nos resgatou da maldição da lei. Vou repetir. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se maldição por nós. porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eu vejo pessoas, e Paulo aqui indignado, e nós, por isso que eu falei que nós, pastores, que temos um pouquinho mais de conhecimento, não que sejamos melhores, nada, só porque somos um burrinho mais esforçado, só isso, nos esforçamos um pouquinho mais, mas quando você conhece, gera uma indignação. Isso que Paulo está sentindo aqui, gera em nós. Você fala, como é que a pessoa vai guardar sábado? Como que a pessoa vai guardar lua nova? Como é que a pessoa vai ficar na doutrina da carne de porco, do peixe de couro sem couro, da unha rachada sem rachada? Olha o que está escrito aqui. Está dizendo que a lei é maldita, que é maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. E eu quero voltar agora para a maldição. É a mesma coisa você encontrar nós aqui, aí um de nossos irmãos aqui vai dizer, não, agora eu achei a verdade. Que é assim, né? Quando o diabo vem, ele vem com a convicção, com a persuasão tão forte, que a pessoa diz, aquilo que o pastor de Senhor pregou esses anos, tudo está errado, o pastor de Senhor está errado, o pastor de Senhor, o pastor dos paracamélicos está errado. Agora eu achei a pérola preciosa. Então agora eu não como mais carne de porco. Agora eu guardo o sábado. Agora eu guardo as festas das luas novas. Porque o pastor lá não explicou direito. E a persuasão satânica é tão grande, que a pessoa está achando que ela achou a verdade. Paulo está dizendo aqui, que a pessoa perdeu o senso. Que a pessoa perdeu a sensatez. Que a pessoa perdeu, olha que absurdo, olha a desgraceira que a religião faz na cabeça de uma pessoa. A pessoa perdeu o poder de raciocínio. Pastor disseu, o apóstolo nunca proibiu vocês de pensarem. Alguém aqui é proibido de pensar, pastor Nilo? Pelo contrário, ele até abre para perguntas aí. Vocês não perguntam porque não querem. Porque está aberto. Então Paulo está dizendo assim, será possível que vocês perderam o poder de raciocinar? Será possível que vocês se esqueceram que esse Jesus Cristo já foi apresentado para vocês ou representado como crucificado? Será possível que depois que vocês receberam o Espírito Santo? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. É a trindade que habita em você. João 17, Jesus vai dizer, e viremos e faremos neles morada. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito habitando em você. Muita gente acha que é só o Espírito. Deus habitando dentro de você. E Paulo está perguntando, será possível que vocês, eu quero saber uma coisa de vocês, vocês foram resgatados pela lei de Moisés? Foi isso? Foi pelas obras da lei que vocês foram resgatados? Ou foi pela pregação da fé? Ou foi pela fé em Cristo Jesus? Aí Paulo vai mais uma vez repetir, será que vocês são tão insensatos? Será que vocês estão tão tapados? Tão broncos? Que perderam o poder de pensar? Perderam o poder do raciocínio? Que vocês esqueceram que o Espírito Santo habita dentro de vocês? E eu pergunto nessa noite, será possível, amado irmão, amado irmão, você que está em casa desanimado devia estar aqui. Você devia estar aqui no nosso meio. Você que está trabalhando, não. É você que está em casa procurando tu, tem hora que você acha tu. E tem hora que fica nessa depressão, nessa amargura, nesse ressentimento, nesse achômetro aí terrível. Vem para o meio dos santos, junta aqui na brasa, um vai pegando fogo no outro e vai esquentando e pronto. É, é assim. É. Não é para apagar o pavio que fumega. De maneira nenhuma, para colocar fogo. Então, estou te dando uma bronca, santa, porque eu te amo. Eu quero te ver aqui, dar um beijo, um abraço em você. Dá para ver online? Dá. Dá, claro, claro. Mas não é a mesma coisa. É que nem futebol. A gente vê futebol, mas no feriado nós jogamos, né? É muito diferente jogar futebol do que ver futebol. Pelo menos tentamos, né? Não deixa vergonha para além, fala disso. Tentamos, até o vôlei lá nós tentamos. Meu parceiro Samuel, foi muito bom. Mas, uma coisa é você ver o jogo. Outra coisa é você participar do jogo. Então, você que está em casa está vendo o jogo em andamento. E nós aqui estamos vendo e participando. Amém. Glória a Deus. Te amo, viu, querido? Queridona, estou falando com você, porque te amo. E no meio da comunhão, diz que Deus ordena a bênção, não é no monte, não é na oração, não é na petição, não é na intercessão. Ah, nós vamos fazer um clamor para mudar o coração de Deus. Eu duvido. Eu duvido. Vamos fazer um clamor aqui, doze horas de louvor e adoração, nós vamos mudar o coração de Deus. Eu duvido que tu mude. O que ele determinou, assim será. Ah, eu vou jejuar para isso. Eu duvido que tu mude alguma coisa com teu jejum. Talvez nem o burro diminua. Mas o jejum é para disciplinar a carne, é para isso que serve. E para estar na presença de Deus com mais atenção. Serve para alguma coisa, serve muito bem. Mas não é. Agora diz que a bênção não está no monte, mas está na comunhão. Diz que ali, Salmo 133, estou citando. Diz que ali no meio da comunhão, o Senhor ordena a bênção. Não é que você veio buscar a bênção. Não é? Você não entendeu. Não é que você veio buscar a bênção. Deus dá ordem e fala, bênção, pega ele, pega ela, pega ela, bênção, pega eles, pega eles. Deus dá ordem para a bênção correr atrás de você. Deus dá ordem para a bênção correr atrás de você. Ah, tem algum crente aqui. Deus dá ordem para a bênção correr atrás de você. Mas para isso tem que ter comunhão. Porque é no meio da comunhão, no meio da comunhão, que ele derrama a bênção. Ali o Senhor derrama a bênção. E diz que é uma bênção tão gostosa, que se compara com a unção de Arão, do primeiro sacerdote. E diz que é uma unção fresca, como o óleo que vai derramando, e vai escorrendo, e vai escorrendo, e vai lavando, e vai lavando, e vai tirando a amargura, vai tirando a depressão, vai tirando a tristeza. E é o óleo que vai escorrendo, vai escorrendo, e desce até a barba de Arão. Diz que é como o orvalho dos montes de Herbron, fresco, o orvalho fresco, fresco, que vai molhando como a chuva seróide, e daqui a pouco está todo mundo cheio da presença de Deus. É assim que ele quer. Ele quer isso. Vocês estão achando que é vocês que querem avivamento? Que é nós que queremos avivamento? Vocês estão muito enganados. Quem quer avivamento é ele. É ele que manda nesse negócio. É ele que manda. O problema é que a gente não deixa, porque não é do meu jeito. Eu sou muito chateado com uma coisa, quero confessar para os irmãos. Sou muito chateado, decepcionado com uma coisa. Deus nunca faz a minha vontade. E eu falo, mas pelo menos uma vez. Nunca faz a minha vontade. É do jeito dele. É no tempo dele. É quando ele quer. E ele distribui os dons também, da maneira que ele quer, e na hora que ele quer. E o gostoso é o de repente. E de repente ele faz. Quando a gente está menos esperando, de repente. Não foi assim? De repente. Na descida do Espírito. Irmãos, estão esperando a promessa de Joel. Onde vocês estão com a cabeça? Aonde que a igreja evangélica está com a cabeça, esperando a promessa de Joel? A promessa de Joel já veio. E Jesus ainda falou, no finalzinho de Lucas 24, fique em Jerusalém, até que eu vou enviar a promessa do Pai. A promessa do Pai. Joel 2, 28. Promessa. A promessa do Joel já veio, e está ativa. Agora tem a promessa do filho. Estou falando de promessas, né? A promessa do filho. João 7, 37. No último dia. O grande dia da festa. O auge da festa. Jesus se colocou em pé, e clamou, dizendo, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Eu resolvo teu problema. Agora, se você quiser mais do que o problema resolvido, eu te dou mais. Se você está com sede, vem a mim e beba. Tem pessoas que vêm na igreja, é só buscar a bênção e resolver o problema, né? Só quer um copo d'água. Só quer isso. Agora Jesus está dizendo, se você quer mais do que um copo de água, e se você crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Versículo 38. E quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. A promessa do Pai, de fora para dentro, e de repente o Espírito caiu sobre eles. Promessa do Pai. A promessa do Filho. O Espírito que está dentro, dentro de você, vai fluir e jogar para fora, pelo menos dois rios. Rios de água viva. Essa é a promessa do Filho. E os irmãos, olhando a promessa do Joel. E esquecer a promessa do Filho. A promessa do Filho, não que seja, é um complemento, mas é maior do que a promessa. A promessa do Filho. João 14. Não se turba o vaso do coração. Não fica preocupado. Para com isso. Para de ficar preocupado. Crer em Deus. Seja crente. Crer também em mim. Na casa do meu Pai, há muitas moradas. Mas está preocupado com a casa. Na casa do meu Pai, há muitas. Se não fosse assim, eu tinha falado para vocês. E eu vou preparar o lugar. E quando eu for, promessa do Filho. Eu virei novamente. Eu virei novamente. Eu virei novamente. E vou levar vocês para onde que eu esteja. Vocês estejam comigo. Promessa do Filho. Olha as promessas. Então aqui Paulo está dizendo, chamando a atenção dos gálatas. E eu aqui chamando a minha atenção de vocês. Para a sensatez. Irmãos, a gente tem que de vez em quando desligar a televisão. Desligar o computador. Desligar o celular. E conectar no céu. E ficar ali na presença dele. Recebendo dele. E lembrando. Aí o Espírito vai te lembrando dessa palavra que eu estou falando. Das palavras que foram faladas no domingo. Das palavras que você ouviu. E o Espírito vai te fazendo lembrar todas as coisas. Mas você tem que desconectar de um lugar para conectar no outro. E você fica ali lembrando das promessas. E volta o senso. Volta o poder de pensar. O poder de raciocinar. Eu estou agora indo, voltando para a educação. Fazendo agora a segunda licenciatura. Professor de História. Consegui. Só por um milagre. Passar no concurso público por um milagre. Mas Deus quis assim. Eu estou lá. Eu vejo muita gente criticando o professor. Então se você não confia de mandar o teu filho para a escola, não manda. Ensina em casa. Se você não confiar no professor, como é que faz? Como é que vai virar isso? E nós, professores, somos perigosos mesmo. Nós somos perigosos porque nós colocamos as pessoas para pensar. Nós induzimos as pessoas a usar o raciocínio. A pensar. A investigar. O perigo do professor, o professor é perigoso, ele é mesmo. Mas o perigo do professor é que ele põe a pessoa para pensar. Eu não estou falando de ativismo. Ativismo é outra coisa. Misturaram tudo. Ativistas com professores. Para manchar a imagem do professor. O professor é a escada de toda a profissão. Toda a profissão tem que subir na escada do professor. Não tem nenhum que não passou pelo primeiro, pelo primário, agora fundamental, médio. Todo mundo passou por lá. Pode ser o doutor, graduado, pós-graduado, pode ser mestre, pode ser o que for. Mas ele passou pelo professor. E nós temos um professor chamado Senhor Jesus Cristo, que é o mestre dos mestres. Paulo está dizendo aqui, será possível que vocês deixaram o ensinamento do mestre, do professor de vocês, e estão voltando para os ensinamentos de Moisés? Eu não acredito na coisa dessa. Paulo está dizendo, vocês são tão insensatos que vocês começaram pelo Espírito e agora vão acabar pela carne? Começou pelo Espírito e vai terminar pela carne? Paulo está dizendo, vocês são tão insensatos assim? Olha, aquele que opera as maravilhas, entre vocês, essas maravilhas que vocês viram, foram pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé, claro, evidente. E lá na frente ele vai dizer, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ah, mas é meu direito, é lei, é meu direito, é minha razão. Estou deixando a lei de Moisés agora e vindo aqui na lei dos homens. É meu direito, é minha razão, não quero o que é de ninguém. Não é assim o que falam? Não quero o que é de ninguém, mas o que é meu por direito, eu não abro mão, não é assim? E Jesus está dizendo assim, é, pois eu vou te pedir para abrir mão. Lembra que eu falei promessa? Promessa? Nessa mesma carta, Paulo vai falar que a promessa que foi feita a Abraão, nesse mesmo capítulo, vai dizer que foi feita a Abraão e a sua posteridade, no singular, e a sua posteridade, não as suas posteridades. Jesus é a posteridade de Abraão. Jesus é direto de Abraão. A genealogia de Lucas vai detalhar muito bem isso. Começa lá em Adão, passa por Abraão. e apresenta Jesus como verdadeiro herdeiro na simbologia de Isaac. Na tipificação de Isaac. Então, foi feito promessas para Abraão. Nesse mesmo capítulo, estou dizendo que a hora avança, tem que ficar para depois um pedaço. Nesse mesmo capítulo, ele vai dizer, ora, a promessa que foi feita a Abraão, mesmo que a lei veio 430 anos depois da promessa, a lei não invalida a promessa. Amados, a promessa de Jesus Cristo como herdeiro de Deus, como manifesto, encarno, como crucificado, como o resgate da humanidade foi feito antes da lei. Lá em Abraão, o crente. Paulo também, na sua carta aos Romanos, capítulo 4, ele vai chamar a atenção e dizer que Abraão foi justificado ainda na incircuncisão. E Abraão, nem judeu ele era. Abraão é descendente de bárbaro. É descendente de ur dos caldeus. O povo judeu só começa 430 anos depois de Abraão. E Paulo pergunta, lá nesse capítulo 4, lembra? Viu que é muito texto? Paulo, estou passeando aqui na Bíblia com vocês, Paulo vai dizer assim, Abraão foi, me fala uma coisa aqui, Abraão foi justificado porque ele foi circuncidado? Foi na obediência da circuncisão? Ou foi na incircuncisão? E ele mesmo responde dizendo, ainda na incircuncisão, Deus o justificou. Promessa. Ele vai dizer que a lei não invalida a promessa. Quero só lembrar com vocês aqui agora, só três versículos, a gente vai voltar nesse daqui, não hoje, mas depois a gente volta, no capítulo 3, tem muita coisa aqui, mas vai comigo lá em Mateus, capítulo 18. E para você sair daqui com um gostinho de quero mais, opa, menos, aí, ótimo, tá bom. Mateus, capítulo 18, versículo, se eu não me engano, é 23, não abri aqui ainda, mas deve ser isso, é isso mesmo, vai falar a parábola do credor incompassivo. eu vou ler o primeiro versículo e vou ler e vou ler os dois últimos versículos. Por isso, o reino dos céus pode se comparar-se a um rei que quis fazer conta com seus servos. Versículo, três versículos só, 33, 34, 35. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim, presta atenção nisso, assim, vos fará também, ou da mesma maneira, o meu pai celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O que é que tem a ver um assunto com o outro, pastor? Pelo amor de Deus, eu farei promessa, eu farei graça, já falei da graça um pouco, e perdão. Pois é, essa história aqui, eu quero contar sem ler, para não gastar o tempo, tinha um homem, o rei foi acertar contas, o homem devia 10 mil talentos, você não sabe o que é isso, mas eu te explico, cada talento dá mais ou menos 45, 47, 48 quilos, 47,5 mais ou menos, quilos de ouro, era a dívida dele. Cada talento, vamos arredondar para 45, cada um talento, 45 quilos de ouro, ele devia 10 mil vezes 45 quilos de ouro. Só para você ter uma ideia, mais ou menos, o quilo do ouro deve estar uns 30 mil, mais ou menos? É, mais ou menos isso aí, deve estar uns... É, por essa faixa aí. Ou mais, né? Vamos colocar 30 mil. Então você coloca aí, 10 mil vezes 30 mil. É uma dívida impagável. Ninguém faz uma dívida dessa. A dívida desse homem dava para ele comprar um pequeno país. Dava para comprar algumas cidades aqui do nosso estado. Jesus já conta isso propositalmente, dizendo uma dívida impagável. E diz que aquele homem, chegando diante do rei, ele se prostra e diz, tem misericórdia de mim e tudo te pagarei. O rei deve ter balançado a cabeça, coitado, está com tanta dívida que está meio doido. E quando você está endividado, parece que a gente perde o juízo, né? Ele falou, tudo te pagarei. O rei começou a dar risada, falou, coitado. E o rei, por piedade, falou, o cara está tão doido, tão endividado, que ele está dizendo que vai me pagar tudo. Não vai. E diz que o rei, não por causa da dívida, mas por causa da humilhação que ele se humilhou, o rei perdoou toda aquela dívida. E quando você é perdoado e alguém paga as suas dívidas, você já sai todo alegre, né? O raciocínio já volta, né? E ele saiu todo alegre. E diz que dentro do palácio ainda ele encontra, no pátio ele encontra um conservo que devia 10 mil de dinheiro. Cada dinheiro, 100 reais, 10 mil vezes 100 reais. É uma mixaria, é nada. E diz que ele sufocava o seu conservo, dizendo, me pago o que você me deve, senão vou mandar te prender. Sempre tem o dedo duro da vez e alguém viu aquilo e correu no rei para contar. Rei, sabe aquele homem que saiu daqui agora há pouco? Que o senhor perdoou? Ele está lá fora, apertando um amigo nosso lá. E diz o texto aqui, que o rei manda chamar esse homem e chama a atenção dele e diz, você não deveria ter feito igualmente o que eu fiz com você? No mínimo, você não deveria ter feito igualmente? Ou no máximo, além de perdoar, deveria ter dado mais dinheiro dinheiro para esse homem? Como eu tive compaixão de você, não era para... No mínimo, o mínimo, eu vou citar essa palavra algumas vezes, mínimo, 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 o mínimo que Deus espera de nós é compaixão. É o mínimo. é claro que ele poderia fazer muito mais coisas, mas ele diz, no mínimo, você não deveria ter tido compaixão do teu amigo, pois agora eu não quero mais saber não. Agora é o seguinte, diz assim, e o rei indignado, sabe esse Jesus que é o rei? Que é o rei da glória? Diz que o pai entregou na mão dele o rei e entregou o juízo dos rios e dos mortos. E ele está de vestes brancas hoje, como viu João, mas vai ter um dia que ele vai estar de toga preta. A bondade dele toda, foi lida aqui esses dias, vai se transformar em severidade e não vai ter acordo. E diz que o rei indignado, agora não mais clemente, agora não mais com misericórdia, agora diz que o rei indignado, irmão, o diabo está indignado com você, é uma coisa, agora Deus está indignado com você, sai da frente. E muitas vezes, meu amado irmão, irmão, o teu opositor não é o diabo, o teu opositor é Deus. Você quer passar? Deus está lá. Aí você vai para o outro lado. Você quer passar? Deus está lá. Como uma parede de bronze. Você quebra a cara. Você quer ir para o outro lado? Deus está lá. Você quer ir para o outro lado? Deus está lá. Você não sai. Diz que o rei indignado mandou prender ele e falou, faz o seguinte, esse cara aqui, eu quero que ele sofra. Esse preso aqui, ordem do rei, além da cadeia, eu quero que ele seja entregue na mão dos atormentadores. Finalizando aqui, lá naquele tempo antigo, existia uma classe de carrascos chamado de atormentadores. Tinham presos específicos que eram inimigos da coroa, que esses presos eram para ser, era para haver sofrimento todos os dias. e esses carrascos especialistas em tormentos iam lá um dia e quebravam os dedos dele. E outro dia pegavam um bambuzinho e enfiavam debaixo da unha dele. No outro dia ele arrancava o couro dele com cabelo e tudo. Mas não pode matar, tem que só sofrer. O rei dizia, eu não quero que ele morra, eu quero que ele sofra. E era entregue na mão dos atormentadores. Hoje, esses atormentadores são demônios. que quando você não perdoa, não está dizendo que é o diabo, está dizendo que o rei, está dizendo que o pai entrega. Então, muitas vezes nós não usufruímos da promessa porque não há perdão. Papai está dizendo assim, eu não te perdoei a desgraceira que você era, Sérgio. Vou falar só para mim, não está para não ofender você. Só para mim. E se você não pegar essa palavra, eu levo ela todinha para mim. Sérgio, eu não te perdoei toda aquela desgraceira que você fez, eu não perdoei você e você era uma peça ruim mesmo. Você era um ser humano que com nove anos de idade já passou homicídio na sua cabeça. Eu não te perdoei toda aquela desgraceira. Eu não coloquei o meu espírito dentro de você. Você não deveria no mínimo ter compaixão das pessoas e no máximo se dar como eu me entreguei por você. Mas pelo menos no mínimo você não deveria ter compaixão como eu tive de você. E ele está dizendo que muitas vezes nós não vivemos nessa graça maravilhosa. Não usufruímos das promessas de Jesus porque não tem perdão. É a mesma coisa de eu pegar um carro maravilhoso. Um carro zero quilômetro. Dou na sua mão. A chave na sua mão. Carro zero. Só que sida, não tem bateria. Vai funcionar? O carro não é zero? É. Não é bom o carro? É. Mas não tem bateria. Então promessa e graça a bateria é o perdão. Promessa que você tem que eu tenho graça que nós temos que deveríamos ser abundantes em graça não funciona não liga fica lá nem tem faz porque não tem bateria. Você vai ligar não tem bateria. E aqueles que um dia teve a bateria a bateria riu e não foi lá no santo depósito na santa dispensa buscar outra bateria. E dizer como estou fazendo aqui nessa noite senhor eu falhei a minha bateria está ruim está velha a minha bateria não aguenta mais nada e eu estou aqui para pegar uma bateria nova e renovar as minhas forças porque os que confiam no senhor os que confiam no senhor são como os montes de cião que não se abalam mas renovarão as suas forças eu estou aqui nessa noite para chamar a minha atenção irmão porque eu preciso melhorar muito e na questão do quesito de entregar tem algumas coisas que eu não queria entregar e Jesus está dizendo nessa noite usufrua das minhas promessas usufrua da minha graça liga o perdão liga a chave do perdão irmão um documento velho você está brigando uma casa velha um carro velho que ninguém quer nada enquanto os velhos mas a hora que desce o caixão e que vem subindo já lá no cemitério já pergunta como é que vai ser então não queria nada ninguém queria nada ninguém queria nada famílias brigando se odiando por causa de uma casa velha que vai ficar aqui para o anticristo por causa de um carro velho que vai ficar aqui para o anticristo ah mas é meu direito que se dane o teu direito desculpa a expressão que se dane o teu direito para que você tenha uma vida maravilhosa na presença do senhor o direito dele sabe o que ele fez? sabe o que ele fez? ele abriu mão do seu direito ele abriu mão da sua glória ele abriu mão de tudo por mim e por você eu quero dar um testemunho particular aqui eu quase caí nesse argumento aí de justificação falaram pra mim assim sabe Serginho alguém me chama de Serginho porque eu era pequeno aqui na igreja sabe você se abaixa muito você é muito dado você está sempre disponível nunca fala não você se abaixa muito tem um ditado no interior que diz que quem abaixa muito aparece o fundo não é? então você tem que se impor mais poxa vida você tem dois, três diploma é graduado é pós-graduado não sei o que a minha esposa gosta de falar deixa ela lá dentro da gaveta deixa pra lá mas alguém falou isso pra mim você tem que se impor você tem que abaixa demais e quando abaixa demais o fundo aparece e eu quase que entrei nesse veneno mas quase que eu entrei nisso madrugada é a hora que Deus fala não é? e eu estou lá é o Senhor aquela cara de pau sabe como como se estivesse tudo bem e a gente sabe que não está tudo bem e a gente vai com a cara de pau na presença de Deus a gente sabe que não está bem mas a gente quer fingir e Deus fica olhando pra minha cara e fala eu te conheço Sérgio eu te conheço rapaz desembucha logo eu te conheço não disfarça não eu te conheço eu sei quem tu é rapaz aí o Jesus falou bem claramente quando ele fala comigo ele fala meu nome ele falou assim Sérgio sabe você está preocupado assim com essas palavras irmão que apareça as tuas vergonhas o meu apareceu foi as minhas costelas de tanta chicotada tanto espancamento não foi o fundo que apareceu foram as minhas costelas que apareceram eu falei agora ele me mata aí eu falei e eu comecei a chorar chorar e chorar e não tinha mais lugar pra lágrima e eu com a vergonha com a vergonha com a vergonha eu falei Senhor me perdoa que honra que eu tenho que glória que eu tenho se é o Senhor que colocou em mim que moral que eu tenho pra querer exigir meus direitos ah mas é meu direito e Jesus está dizendo abre mão e eu estou dizendo nessa noite Espírito Santo quebra meu orgulho quebra meu orgulho porque eu quero desfrutar da tua presença meu testemunho nós continuamos depois falando entrega 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 tudo entregarei tudo entregarei é por ele ó por ti Jesus bendito tudo deixarei nesse altar aqui nessa noite Senhor nós queremos deixar as nossas queixas as nossas reclamações os nossos argumentos os nossos direitos ou aquilo que pensamos que tem direito queremos deixar aqui entregar nas tuas mãos que julga com justiça entregar nas tuas mãos Senhor deixar nas tuas mãos é por ti ó Jesus bendito que nessa noite nós nos entregamos nas tuas mãos precisamos e queremos ser melhores em nome de Jesus Deus os abençoe passou um pouquinho desculpa aí agradeço Obrigada.